Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 15 de maio de 2023, são 11 horas da manhã aqui em Lisboa, em Portugal, 1 hora da tarde lá em Kiev, e 7 horas da manhã no horário do Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. Vocês sabem, hoje é o meu último dia aqui em Lisboa, amanhã eu já devo estar de volta no Rio de Janeiro, e eu vou chegar no horário certinho para fazer meu vídeo da Ucrânia amanhã. Mas, vocês sabem, tudo pode acontecer, voos podem atrasar, o procedimento na alfândega pode dar problema, então se o vídeo da Ucrânia amanhã atrasar um pouquinho, entendam que foi por um desses motivos, vai sair. Talvez saia um pouquinho atrasado, mas vai sair o vídeo da Ucrânia amanhã sim, eu vou estar acabando de chegar lá no Rio de Janeiro e vou fazer o vídeo para vocês amanhã. E bem, também pode acontecer de faltar algum vídeo amanhã, porque eu vou estar chegando meio cansado lá, depois dessa viagem não vai ser fácil fazer vídeos, todos os vídeos normais do dia de amanhã, mas vamos fazer o possível para isso. Bom, indo aqui para a situação na Ucrânia, houve vários ataques ucranianos na retaguarda russa, aqui está marcando só em Luhansk, mas teve também em Tokimak, em Berdyansk, em vários outros locais aqui, e aparentemente o que a Ucrânia está fazendo é efetivamente atingir postos de comando e controle russos. O objetivo da Ucrânia é dificultar a capacidade de controle russa, ou seja, os postos de comando agora para a contra-ofensiva, o que indica que a contra-ofensiva é iminente. A gente tem informação também sobre o caso aqui em Zitromir, daquela região que explodiu com o bombardeio russo há pouco tempo atrás, e a gente tem a confirmação de que de fato era munição antiga e combustível de foguete que explodiu ali. Tem uma reportagem de 2010 explicando exatamente o que era aquele site ali, o que eram aquelas munições que estavam ali. Mais um caso em que os russos fizeram uma explosão, optaram por uma explosão que chamasse a atenção na internet, que parecesse que explodiu muita coisa, aí tem gente dizendo que explodiu, não sei quantos mísseis modernos e a munição que acabou de chegar para a contra-ofensiva e não sei o que lá. Não, vocês vão ver, eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. É tudo coisa que em 1990 já era considerado descarte, já era coisa velha em 1990. Então, resquício soviético da era soviética, infelizmente, e é um caso de crime ambiental, na verdade, porque acabou causando poluição aquilo ali, mas não fez nenhuma diferença em termos de esforço de guerra ucraniano. Surgiu a informação vazada de que o Prigogin, em determinado momento de janeiro, ofereceu aos oficiais ucranianos de inteligência ucraniana o posicionamento de tropas russas no resto da linha de frente inteiro em troca dos ucranianos libertarem Barmut. Vocês lembram, desde o final de janeiro de 2023, que Barmut já está mais ou menos cercada. Os ucranianos que estavam na cidade estavam lutando com muita bravura e coisa e tal, mas desde aquele momento a gente falava que, olha só, pode ser que a qualquer momento os ucranianos tenham que sair ali de Barmut. E parece que o Prigogin ofereceu essa saída para a Ucrânia. A Ucrânia não aceitou, e o motivo de não ter aceitado é muito óbvio. Como é que ela ia ter certeza que estava realmente recebendo informações confiáveis do Prigogin? De qualquer forma, isso mostra como é que é grande a briga entre o Prigogin e o resto do exército russo. Ele estava disposto a sacanear todo o resto do exército russo se ele conseguisse cumprir o objetivo ali na cidade de Barmut. Isso está levantando algumas questões interessantes, porque o Prigogin sempre foi ligado ao Putin, né? E o pessoal começa a questionar agora quem que será que está por trás do Prigogin? Quem que está bancando esse cara, porque ele ainda está vivo a essa altura do campeonato, né? Lá em Barmut, a situação continua mais ou menos a mesma. Os ucranianos continuam avançando tanto ao sul quanto ao norte, liberando várias posições. Mas existe um boato de que Cordil Mívica teria sido liberada pelos ucranianos. Eu acho pouco provável. Cordil Mívica é essa cidadezinha aqui no sul de Barmut. Eu acho que ainda não foi liberada, mas que a briga está acontecendo aqui certamente está. A contra-ofensiva aqui na região de Barmut está agindo, está acontecendo com muita força, né? E parece que os russos estão agora mandando recém-mobilizados às pressas para tentar conter esse avanço ucraniano aqui nos flancos de Barmut. Só que o pessoal chega sem nenhum comando, não tem os oficiais para comandar eles, não tem arma, não tem munição, não tem nada. Estão sendo jogados aqui só para serem mortos ou então para deserdarem. E muitos estão se entregando para os ucranianos de fato. Uma tragédia completa para os russos o que está acontecendo aqui em Barmut agora. O Zelensky chegou a Londres, né? Ontem a gente falou que ele esteve na Itália há poucos dias atrás, encontrou com o presidente e a primeiro-ministra da Itália, também com o Papa Francisco, depois ele foi para a Holanda, depois para a Alemanha, depois para a França e agora está na Inglaterra. Se encontrou com o Rishi Sunak e tem mais um monte de boas notícias em termos de novas armas vindo aí. E finalmente a Svetlana Chikowskaia, que é a líder da oposição de Bélaros. Ela não está mais em Bélaros, ela está, se não me engano, na Polônia ou na Alemanha. Mas ela ganhou a eleição contra o Lukashenko em 2019, mas aí o Lukashenko deu um jeito lá e acabou levando. E ela fugiu então e ela está chamando a comunidade internacional a se preparar para a transição de poder em Bélaros. Parece que Lukashenko está mesmo indo para o saco. E a questão toda agora é prestar atenção, quem é que vai tomar o poder em Bélaros? Porque pode acontecer desde a Rússia simplesmente anexar Bélaros completamente, e isso seria um problema para a Ucrânia, porque abriria caminho para usar as forças militares de Bélaros aqui no norte da Ucrânia. Não que eu ache que conseguiriam muita coisa aqui, mas certamente seria uma dor de cabeça. Ou então colocar um presidente fantoche aqui em Bélaros para justamente fazer o que o Putin quiser, muito mais fantoche do que o Lukashenko já era. Por outro lado, também abre a possibilidade de ser alguém pró-Ocidente aqui em Bélaros, a suceder o Lukashenko. Vamos ficar de olho nisso daí, realmente é um momento crítico que está acontecendo lá. Vamos ver essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barbeiro Falido, Parasita Público, Cagador de Regras e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, houve aqui mais um ataque ali em Luhansk. Na verdade, foram dois ataques em Luhansk. Se você olhar aqui, ele fala que foram duas explosões ali em Luhansk. Uma delas foi essa daqui. Essa daqui é uma delas, não dá para ver exatamente aonde. Essa outra aqui foi na escola de aviação que tem na região ali. Tem essa outra imagem aqui que mostra mais claramente. Então, essa aqui é a explosão que houve aqui. E, segundo dizem, essa escola de navegadores de aviação militares lá em Luhansk. Isso daqui, segundo eles estão dizendo, era usado por tropas da, entre aspas, República Popular de Luhansk. A gente sabe que não existe isso mesmo, que isso aí é todo mundo russo. Mas, no final das contas, indica aqui que houve esse ataque ali, mais uma vez feito pelo Storm Shadow. Também teve novos ataques em Tokimak, na região de Tokimak. Dá para ouvir aqui o barulho do que aconteceu. Não tem muito visual do que houve, mas Tokimak, vocês sabem, fica nessa região aqui. Tokimak fica aqui. Justamente uma das cidades cruciais aqui na eventual contra-ofensiva ucraniana nessa região. Teve também outros ataques. No final, parece que os russos dizem que os ucranianos estão sistematicamente atingindo postos de controle ao longo da linha de frente. Ou seja, isso é um ponto interessante, porque diz exatamente qual é o objetivo ucraniano. A gente tem visto, nos últimos dias, que os ucranianos estavam visando a questão logística. Munição, combustível, esse tipo de coisa estava sendo atingido. Agora, eles estão focando em postos de controle. Então, isso não dá explosões muito significativas, porque postos de controle, na verdade, tipicamente você tem só as pessoas ali mesmo. Mas isso causa uma dificuldade grande de coordenação das tropas russas ali na região. Isso indica, mais uma vez, que estamos perto da nossa contra-ofensiva. O pessoal está fazendo o memezinho aqui, dizendo que o exército ucraniano está esnobando o Haimars, agora e só quer saber do Storm Shadow, da tempestade sombria. Enfim, aqui em Luhansk, eles mostram aqui, em quatro dias, quatro locais que foram atingidos com Storm Shadow. Está fazendo um estrago ali na região. Luhansk sempre foi muito usado pelos russos, justamente porque fica bem aqui na retaguarda. E é uma cidade grande, é uma cidade de dois milhões de habitantes, se não me engano. Então, é uma cidade que fica aqui na retaguarda. Era fácil para os russos se protegerem do Haimars, simplesmente não dava distância para os Haimars chegarem aqui até Luhansk. E agora, com Storm Shadow, isso deixou de ser um problema. E pronto, né? Bom, além de atacar essas áreas dentro da Ucrânia, os ucranianos também atingiram uma base de equipamento militar na região de Bryansk. Foi uma carga explosiva lançada de um drone no teto de um armazém militar ali na região de Bryansk. E parece que isso causou, explodiu ou danificou quatro veículos rural e um obus ali na região. Segundo, relatam os próprios russos. Se os russos estão dizendo que explodiu essas quatro coisas, essas cinco coisas aqui, na verdade, pode ser que tenha explodido muito mais e eles estão tentando evitar falar a gravidade total da coisa. Mas o fato é que foi mais um ataque ucraniano ali na região de Bryansk. Bryansk, vocês sabem, fica aqui ao norte da Ucrânia, nessa região aqui. Teria sido nesse ponto aqui, próximo da fronteira com a Ucrânia, o ocorrido. E eu mencionei pra vocês, alguns dias atrás, que havia a possibilidade daquele ataque que foi feito aqui em Remyntinsk. Vocês lembram, alguns dias atrás, os russos conseguiram atingir com o drone Shahid-136, um grande, supostamente, depósito de munição. Na verdade, é um depósito de munição mesmo, a gente vai explicar isso. E explodiu muita coisa. E aí os russos estavam todos animados, dizendo que não, que olha só, explodimos a carga de Haimars e carga de novos mísseis e não sei o que é lá. E a Ucrânia agora já não tem mais munição pra fazer a contra-ofensiva e coisa e tal. E no final das contas, eu mencionei pra vocês que isso aqui era basicamente o mesmo caso de Pavlohad, que foi essa outra cidade pra cá, aqui ó, Pavlohad, em que eles atingiram uma carga que era combustível de foguete da era soviética e coisa e tal, e deu uma explosão muito grande, porque realmente é um material muito combustível, é um material muito explosivo, mas aquele negócio não é um material militar, é a coisa que tá encostada aqui, é a coisa velha da era soviética que ninguém tava usando mais. É até um problema pra Ucrânia conseguir se livrar desse tipo de coisa, porque não é fácil transportar e dispor desse tipo de material. E lógico, não foi positivo terem explodido também, porque isso acabou espalhando produtos químicos em toda a região, né, mas enfim. O que acontece aqui em Helminsk é basicamente a mesma coisa que aconteceu ali. E eu avisei pra vocês que havia essa possibilidade, a gente não tinha certeza ainda, agora a gente tem essa certeza, o Intel Schizo, que é uma conta de Osinte aqui, ele traz todas as informações, inclusive todas as referências aqui, dessa planta que tem aqui, que é na verdade, é munição, é um armazenamento de munição, mas de munição da era soviética, munição que já é fora de combate desde 1990, principalmente SS-19, que são mísseis da era soviética de aviação, então tem combustível pra esses mísseis e partes dos mísseis que foram feitos em 1949 e acabaram sendo destruídos antes, né. Eles mostram várias fontes aqui pra embasar a informação, ou seja, isso aqui é um depósito de munição, mas é um depósito de munição antigo da era soviética, de 1949, que não tem nenhum valor militar atualmente, e que teve aquela explosão toda justamente porque tem muito combustível de mísseis, muito combustível sólido. Eles mostram aqui uma lista de fontes pra isso daqui, explicando aqui, mostrando nos mapas soviéticos de 1960, como mostravam já aqui em Remelnitsky, aqui onde foi a explosão e coisa e tal, esse ponto de coisa. Ou seja, de novo, aqui ó, isso daqui é uma visita feita a esse vídeo, é de 17 de dezembro de 2010, e eles falavam justamente sobre a dificuldade de se dispor dessas armas, né, que os ucranianos querem jogar isso fora, porque isso não tem validade, tá vendo, são de fato armazéns de munição, tem muita munição ali, mas tudo munição velha, munição da era soviética, e principalmente muito combustível de mísseis, combustível de foguete, que eles queriam, ou estão tentando desde aquela época, dispor disso daí, e não é fácil dispor, porque é justamente uma quantidade muito grande, é carga antiga, é carga instável, então a explosão que houve ali em Remelnitsky não afetou absolutamente nada em termos de munição nova e munição para essa guerra, afetou apenas munição já vencida, munição da era soviética, né, e justamente por isso que teve uma explosão tão grande, porque esse tipo de coisa, você não vai, os ucranianos sabem que eles não podem manter grandes depósitos de munição desse jeito das munições que eles estão recebendo agora, porque seria um alvo muito desejado pelos russos, né. Enfim, mais um crime ambiental praticamente, porque o que aconteceu aqui foi a explosão de explosivos muito antigos, causou muito dano, mas nada que afete militarmente a Ucrânia, né. Agora, a grande bomba que foi soltada ontem pelo Washington Post é que o Prigogin disse que conversou, que ele tem contatos com o serviço secreto ucraniano, isso não é uma coisa impossível de acontecer, isso é, na verdade, uma coisa bastante comum de acontecer, de você ter contatos, os serviços secretos terem contatos com pessoas dentro do exército russo, das forças russas, e no final de janeiro ele estava tentando tomar barmuth, ele tinha prometido ao Putin tomar barmuth com uma certa velocidade, coisa e tal, e não estava conseguindo, estavam morrendo muitos guerreiros do Wagner ali, então ele teria feito uma oferta para os ucranianos. O Prigogin disse que se a Ucrânia tirasse os soldados da área de barmuth, e naquela época já seria uma coisa razoável, porque todo mundo estava vendo que barmuth estava realmente quase cercada pelo Prigogin, então aquela área já estava realmente comprometida, e barmuth nunca foi uma área muito estratégica de qualquer forma, então os ucranianos poderiam ter feito isso, não ficaria estranho para eles recuarem de barmuth naquele momento, e em troca disso ele daria à Kyiv todas as informações das outras tropas, da posição das outras tropas russas, que a Ucrânia poderia usar para atacá-los. E o Prigogin mandou essa proposta através dos contatos dele na inteligência ucraniana, na GRU, que ele mantinha comunicações secretas durante toda a guerra. Ou seja, isso ainda estava naqueles documentos que vazaram do Jack Teixeira e coisa e tal. E isso daqui, lógico, mostra como o Prigogin realmente não se importa com o resto do exército russo, o que ele quer é botar a posição política dele. Se ele conquistasse Barmuth, ficaria muito positivo para ele, seria algo muito bom. Mas, evidentemente, entregar todas as posições das demais tropas russas ali seria algo catastrófico para os russos ali na região. Então, realmente, seria alguma coisa bastante estranha. De qualquer forma, os ucranianos não aceitaram a proposta, o que faz sentido, porque que garantia eles teriam que as informações que eles iriam receber seriam verdadeiras? Não faz muito sentido isso. Enfim, sabendo o que aconteceu, isso daqui começa a surgir a grande questão. O Igor Strelkov está falando aqui justamente sobre quem estaria por trás do Prigogin. Porque o Strelkov e o Prigogin, vocês sabem, já estão brigando há algum tempo aí. E o Igor Strelkov acusa o Prigogin de um monte de coisa. E com essa denúncia no Washington Post, fica claro que o Prigogin está mesmo vendo o lado dele, não o lado da Rússia ou do exército russo, ou o que seja. Agora, quem estaria por trás de Prigogin? Porque o cara está vivo até agora. Ele já está chamando por rebelião aberta do exército russo, já está pedindo briga completa, ou seja, ele já está realmente atuando como opositor do Putin. E ele fala aqui, a ameaça é real. Existem forças muito sérias por trás do Prigogin. De acordo com meus informantes, o Kirienko, o chefe da administração presidencial, está diretamente atrás dele, ou seja, está suportando o Prigogin. E Kirienko é também apoiado pelo Kovaluk, pelos irmãos Kovaluk, que são também parte do pequeno círculo, do círculo interno da presidência russa. Isso não é apenas um cara que de repente abriu os olhos e começou a falar a verdade e coisa e tal. Eles estão fazendo um projeto dele. Kirienko está abertamente em guerra com o Shoigu, e isso é por esse motivo que o Prigogin faz esses ataques ao ministro da defesa. Quem é Prigogin? Me diga. Ele é russo? Não. Ele não é uma pessoa russa. Ele não é russo nem por nacionalidade. Eu não sabia dessa, não. Eu achava que ele era russo de São Petersburgo, mas pode ser que não seja mesmo. E ele está comparando essa situação com os bolcheviques em 1917, quem fez a Revolução Comunista na Rússia. Na verdade, grande parte não eram russos de verdade. Tinha alemães, o Stalin era da Geórgia e coisa e tal. Havia apenas alguns poucos russos aqui. A maior parte eram judeus com mistura de georgianos. Enfim, ele está botando isso daí como um ponto lá do Prigogin. O Prigogin também não seria russo de nacionalidade. O que ele está falando aqui, o que é importante dessa fala aqui, é que realmente existe, parece, um complô que envolve pessoas muito próximas ao Putin e seria um complô contra o exército russo. Não necessariamente contra o Putin, mas contra o exército russo. Estrelkov, que também... O nome dele é Girkin, mas Estrelkov é o pseudônimo que ele usa nas redes. Ele falou também que a Fabergé Line, a linha Fabergé, que foi a linha feita pelos franceses na Segunda Grande Guerra, que não serviu para nada, foi contornada facilmente pelos alemães. E, no final das contas, a linha Fabergé russa também não adiantou nada. Como esperado, os ucranianos estão avançando justamente onde os russos não fizeram fortificações, que é na região de Barmut. Ou seja, talvez isso indique que realmente a contra-ofensiva ucraniana vai começar por Barmut, porque justamente ali é onde os russos estavam avançando. Então, é onde você não tem uma posição defensiva bem feita. E aí, os ucranianos podem entrar por ali e vão pegar desprevenidos todo o resto dos russos, que fizeram enormes fortificações e proteções contra avanços e coisa tal, que não vai servir para nada no final das contas. E, no final, ele pergunta que, dado tudo isso, você se pergunta, isso é estupidez ou é traição? E não é só essa questão que deve ser debatida, não é a questão correta. Estupidez e incompetência são o primeiro chão onde cresce a traição e agentes infiltrados. E aí, ele fala aquela parte da Revolução de 1917, também está comparando. Olha só que coisa, né? Aquilo que eu falei para vocês, a Rússia tem essa coisa. É um país muito forte, um império muito grande, mas, ao longo da história, já teve vários colapsos aí, sendo o colapso de 1917 apenas um deles, né? E, bom, lá em Barmuth parece que tem um monte de russos se entregando para os ucranianos, né? O pessoal da 57ª Brigada de Infantaria Motorizada está falando aqui que, no avanço que eles estão fazendo próximo a Barmuth, eles estão capturando muitos prisioneiros de guerra, justamente vão ter muita munição para liberar, para trocar e liberar os nossos heróis da captura russa, né? Então, esse é o objetivo deles e, de fato, e para aqueles ocupantes e colaboradores que traíram a Ucrânia, corram, corram de nossa terra. Aqui está os prisioneiros capturados lá e tem mais informação de um monte de prisioneiros se entregando. Essa série aqui do Chris O mostra que o número de deserções dentro das forças armadas russas cresceu bastante, principalmente agora no início de 2023, e isso daqui não é soldados se entregando, tá? Isso daqui é pessoas que desertam, ou seja, que fogem do serviço militar e que preferem enfrentar cadeia lá na Rússia do que ir para a guerra, né? Enfim, e nesse meio tempo todo, o Kadirov chegou a Barmut. O Kadirov não, mas as tropas do Kadirov chegaram a Barmut. Olha só, bem no estilo TikTok mesmo, né? Andando com botinha e tudo mais, olha só que coisa. No TikTok fica bonito. Vamos ver como é que vai ser isso quando esse pessoal começar a enfrentar, de fato, batalhas ali, né? Eu acho pouco provável. Tipicamente, o pessoal do Kadirov é colocado na retaguarda para atirar em soldados que estejam recuando, né? Então, eles não vão enfrentar os ucranianos, de fato. Mas vamos ver, quem sabe? Aqui, a Anna Pinter, que também está lá com as tropas ucranianas ali na linha de frente, ela diz que as tropas continuam movendo adiante na direção de Barmut, nos subúrbios. Ou seja, ela está falando aqui dos avanços ucranianos aqui na região dos flancos, né? Hoje, nossas unidades capturaram mais de 10 posições inimigas no norte, no sul, no flanco de Barmut e limpamos uma grande área de floresta na região do distrito de Ivanovo, né? Soldados inimigos de diferentes partes foram capturados. Ou seja, o que ela está falando é que justamente esse resto de floresta aqui ou talvez essas florestas aqui também próximas à Clichivka foram limpas pelos ucranianos nesse avanço nos últimos dias, né? E, de fato, aqui tem uma imagem aqui de uma trincheira russa que os russos abandonaram, fugiram, deixaram tudo para trás, deixaram roupa, deixaram munição, deixaram um monte de coisa ali e fugiram. Ou seja, indicando que o pessoal está meio no pavor ali na região de Barmut. Aqui, o Tim Hogan, ele está trazendo aqui a informação de que seria essa região de floresta aqui que acabou de ser limpa pelos ucranianos nessa direção. O que faz sentido, realmente, você ter... Essa floresta já estava com pouca capacidade de suprimento pelos russos e os ucranianos acabaram de tomar toda a área e ou prender ou destruir totalmente os russos que estavam aqui nessa região, né? Essa é a mesma posição que dá aqui o Noel, no Noel Reports, que os ucranianos tomaram toda essa região, os russos fugiram, e a batalha está chegando aqui em Klichivka, né? Klichivka, outro dia mesmo, era um posto de comando russo, estava bem na retaguarda russa aqui, coordenando todo esse flanco, e agora já está na linha de frente, já está sendo disputada pelos ucranianos aqui nessa região. E, além disso, aqui em Kordiumivka, também, olha só, o mapa já está refletindo aqui que parte da cidade já está nas mãos dos ucranianos, né? Kordiumivka, portanto, está em batalha aqui, né? Agora, além disso, você tem Kuzemivka, que fica aqui no norte, olha só, do lado de Novoselivka, né? Tem Kuzemivka aqui, que supostamente teria sido tomada pelos ucranianos aqui, olha só, até o Haibar falou aqui que os ucranianos conseguiram tomar Kuzemivka e isso é um problema sério para os russos, né? Porque abriria caminho para a tomada de Svatov, mas depois foi desmentido isso daqui, não teria essa tomada de Kuzemivka aqui. O fato é que toda essa frente aqui está bastante ativa, os ucranianos estão avançando aqui também. Bom, outra informação que a gente tem aqui do Tatarigami é que muitos prisioneiros de guerra têm falado que os regimentos russos, principalmente compostos de tropas mobilizadas, estão sendo jogadas para as posições de retaguarda sem nenhum treino ou preparação depois do que o Prigojim falou sobre Barmut, né? Então, esses regimentos estão sendo colocados nos flancos de Barmut, onde companhias e batalhões sofrem perdas devastadoras e em muito pouco tempo as causalidades excedem 40%, principalmente de soldados mortos em ação. Ou seja, os russos, no desespero, vendo que os ucranianos estão realmente avançando ali em Barmut, estão jogando tropas sem treinamento ali na região e o resultado é a tragédia que você pode imaginar que isso aconteceria, né? Os soldados do inimigo reportam uma completa falta de comandantes na linha de frente, bem como falta de comunicação e de ordens claras. Eles reclamam do tratamento que recebem do Grupo Wagner, que considera ser superior a eles e coisa e tal. E também é reportado que as forças do Grupo Wagner meio que assumiram o controle sobre várias unidades do Ministério da Defesa ali na região de Barmut, porque no final das contas não tem comandante, o pessoal sumiu, o Grupo Wagner está comandando todo mundo. Cara, que confusão isso, que loucura que está acontecendo ali. Aparentemente a coisa está realmente muito trágica. Chegou a ponto de ser notícia aqui no antagonista aqui no Brasil. Olha só, soldados inexperientes e equipamentos precários. A Rússia falou que o Reino Unido está estimando que a Rússia perdeu a capacidade efetiva na Ucrânia justamente em função de algo como diz aqui o Tatarigami. Os russos estão enviando militares inexperientes com equipamentos precários para a linha de frente e basicamente você não consegue avançar nada aqui. Essa aqui é a matéria também aqui da DW, falando a mesma coisa, que o Reino Unido avalia que a Rússia perdeu a capacidade ofensiva e na verdade o que eles estão fazendo é tentando a qualquer custo evitar a ofensiva ucraniana ali em Barmut, porque justamente essa vai ser a grande tragédia deles. Eles fizeram toda uma preparação para o avanço ucraniano aqui em Orihiv, em Tokimak, coisa e tal. Se os ucranianos entrarem por Barmut, vierem aqui por trás e tomarem essas cidades aqui atrás, meio que vai ser totalmente desnecessário isso daqui, não vai servir para nada, realmente uma inutilidade completa no final das contas. Bem, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques de drones e mísseis que os russos estão conduzindo contra a Ucrânia. Ele fala especificamente sobre tentativas de destruir munição ucraniana e eles falam aqui especificamente sobre o depósito de munição ucraniano em Helminitsky e no final das contas a gente já sabe que isso aqui não fez diferença nenhuma. Mas isso parece ser uma nova estratégia russa que é justamente buscar esses depósitos de munição ucranianos na retaguarda. Ele fala aqui sobre as forças ucranianas que continuam o avanço em Barmut e que o exército russo, o Ministério da Defesa russa, está tentando distrair dos sucessos próximos a Barmut, mostrando justamente as forças russas, a capacidade russa de atingir depósitos de munição na retaguarda, coisa e tal, e também as defesas russas contra os ataques ucranianos. Mas a verdade é que não parece estar dando muito certo isso daí, não. Dá para ver que os russos já estão dando um jeito de resolver o problema deles, com vodka, pelo visto. Já está todo mundo bêbado na linha de frente, o que é bom que dói menos quando vier o ataque ucraniano. Muito bacana isso daqui. E como se não bastasse o pessoal bêbado na linha de frente, lembra daqueles dois aviões que foram abatidos ali em Briand, que ainda tem uma certa discussão se foi a própria defesa antiaérea russa, se foram os ucranianos. A gente não sabe ainda direito o que aconteceu ali. Eu acho que foi a defesa antiaérea ucraniana mesmo, foram aviões ucranianos. Mas enfim, um dos destroços dos aviões que caíram revelam que o cockpit, esses vidros aqui, não são blindados. Os pilotos morreram imediatamente na explosão do míssil próximo, porque o cockpit não é blindado. Ou seja, eles não tiveram nenhuma chance de sobrevivência nisso daí. E aí que é curioso, porque isso é meio que o negócio básico do básico, você ter o cockpit blindado, porque essa explosão destruiria o avião, mas o piloto continuaria vivo, ele poderia se ajetar e cair de paraquedas e sobreviver a esse caso. Não teve nada disso. Morreu todos os pilotos dessas cinco aeronaves que foram derrubadas ali em Bryansk. Então, olha só que coisa curiosa. Os russos gastam bilhões e bilhões comprando armas modernas, mas será que eles realmente checam o que eles estão comprando? Porque o que dá a entender nisso daqui é que pode ter havido corrupção. O cara comprou um vidro inferior, comprou um cockpit inferior. É tudo igual, você olha ali, tudo de vidro e coisa e tal, mas na hora da necessidade, realmente, o piloto acabou morrendo nisso daí. Isso deve dar um bom desânimo para os demais pilotos dos russos com esses aviões desse jeito. O Zelensky está hoje, dia 15 de maio, em Londres. Depois de passar por Itália, Holanda, Alemanha, França, agora ele está lá no Reino Unido. E já tem várias boas notícias aqui. O Rishi Sunak recebeu ele com muita efusividade. Já prometeu mandar drones de ataques, drones de ataques com capacidade de até 200 quilômetros para a Ucrânia. Vão mandar centenas desses drones. Excelente notícia. E também vai transferir mísseis de defesa aérea e de mísseis de longo alcance. Olha só que beleza. Mais Storm Shadow vindo aí. Justamente para a Ucrânia poder continuar e a sua contra-ofensiva. Ou seja, essa viagem dos Zelensky está dando bom resultado nessa história. Ontem também o Macron também se posicionou fortemente dizendo que a Rússia já perdeu essa guerra e que agora virou um Estado vassalo da China e que no final das contas está na hora do Putin se agir de acordo com isso. Outra coisa que chamou muita atenção ontem foi justamente esse vídeo do Zelensky muito emotivo. Ele falando que ele é pai, ele tem crianças e o que ele mais sente são as pessoas que perderam seus filhos, os pais de soldados que morreram nessa guerra. e que ele fala o seguinte, qual que seria a vitória nesse caso? A gente recuperar os territórios? Não tem. Eu dei medalhas póstumas para as crianças dessas pessoas, mas no final das contas eles falam, ele fala, poxa, como que eu posso repor isso? Não tem como repor um pai que perde um filho numa guerra dessa. É uma coisa absurda mesmo. E no final das contas é aquele negócio. a culpa é do Putin, porque não foi o Zelensky que começou essa guerra. O Zelensky está se defendendo. Mas eu achei muito tocante a forma como ele falou isso, a maneira como ele tratou esse assunto. Realmente é algo que... Que vitória vai ser essa para essas pessoas, para esses ucranianos que se perderam na guerra? E bom, um outro assunto que tem chamado muita atenção é a questão da saúde do Lukashenko. Como vocês sabem, o Lukashenko é um crápula, está mais do que na hora de morrer mesmo. Ele, Lula, são pessoas... Ele, Lula, Putin, pessoas que não fazem diferença nenhuma no mundo. Já passou da hora de dar lugar para outras pessoas aqui. Mas enfim, mas tem um problema, porque quando o Lukashenko morrer, você pode ter certeza absoluta que tem planos russos para tomar contra de Bélaros, né? Então, a Svetlana Tsikhanouskaya, que é a oposição mais formal ao Lukashenko lá em Bélaros, ela disputou a eleição, ela é mulher de um preso político lá em Bélaros, o marido dela está preso lá. Enfim, ela fugiu quando perdeu a eleição lá em Bélaros, porque o Lukashenko certamente iria acusar ela de atos antidemocráticos. É assim que ditaduras fazem, quando elas ganham a eleição, elas acusam o outro lado de atos antidemocráticos e coisa e tal, como o Lula faz aqui no Brasil. então a Tsikhanouskaya, ela está lembrando o pessoal para esse problema, porque a Rússia vai tentar interferir, a Rússia tem planos para interferir em Bélaros, certamente, o pessoal do Ocidente precisa se preparar, a comunidade internacional precisa ser proativa e rápida para não perder espaços lá em Bélaros, para garantir que Bélaros não entre de vez sobre influência do Putin e talvez possa ter um resultado até melhor, possa até acabar sob influência do Ocidente, quem sabe entrando ao lado da Ucrânia nessa guerra. Não é uma impossibilidade, não. O povo de Bélaros quer exatamente o mesmo que o povo ucraniano, quer distância da Rússia. Era o Lukashenko que era o empecilho nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.